Fui na areia, vi mamãe sereia cantar na beira do mar, cantar na beira do mar. A noite era de lua cheia e no canto de minha mãe sereia coloquei-me a rezar, coloquei-me a rezar. Iemanja, Iemanja, fui na areia, vi mamãe sereia cantar na beira do mar, cantar na beira do mar. A noite era de lua cheia e no canto de minha mãe sereia coloquei-me a rezar, coloquei-me a rezar. Iemanja, Iemanja.